Com o convidado doutor Nilton Tokunaga, diretor do HO Hospital Oftalmológico Ribeirão Preto. Doutor Nilton, esse ano foi um ano muito diferente, né? Um ano em que vivemos uma pandemia e uma pandemia que não acabou. Como é que está? Como é que hoje a gente pode avaliar o Covid-19? Como é que você vê a situação hoje? É, Lelinha. Este ano foi um ano bem diferente para todos. Nós começamos desde março com os casos aumentando gradativamente e trazendo muita preocupação. Ao longo do tempo, os números de casos aumentaram, muitas pessoas acabaram pegando o Covid-19 e infelizmente tivemos muitas perdas. E agora, no final do ano, tem se constatado que novamente no mundo inteiro o número de casos aumentaram. E apesar dessas vacinas que estão surgindo, ainda vai demorar muito tempo para que toda a população seja vacinada. Então, ainda, a prevenção que nós temos é o uso de máscara, lavar as mãos e o distanciamento social. Até porque o Brasil é um país muito grande geograficamente de uma extensão enorme. O Brasil tem uma área continental, então, realmente, é muita gente e a vacina vai ser aplicada de acordo com os grupos. Então, o Ministério da Saúde, por exemplo, já sinalou que para que toda a população seja vacinada, isso vai demorar até mais de um ano. E após a vacina chegar, os cuidados devem continuar? Sim, os cuidados vão ter que ser continuados porque, mesmo com a vacina, o grau de eficácia não é de 100%. Então, as medidas preventivas que todos devem fazer ainda vão continuar por bastante tempo. E esses cuidados vão, no dia a dia, de cada um, até os estabelecimentos. Por sinal, eu quero aproveitar a oportunidade e dar os parabéns a você, que é diretor do HO, pelo certificado. Vocês receberam recentemente um certificado. É verdade, Lelinha. Desde o início da pandemia, o HO procurou seguir as orientações dos órgãos governamentais, o Ministério da Saúde, a Vigilância Sanitária, para sabermos quais as condutas que nós deveríamos tomar para que pudéssemos ter o menor risco possível para que os pacientes pudessem vir ao HO com segurança. E algumas medidas foram tomadas, como a medida da temperatura, o álcool gel, a sinalização com placas de acrílico, de barreiras entre o paciente e os atendentes. Mas nós não ficamos por aí. Nós fizemos um trabalho com uma empresa certificadora de consultoria. Essa empresa é uma empresa certificadora de nível internacional, que é a IBIS, e ela nos deu esse certificado, chamado selo de COVID-free, onde ela atesta que a instituição pratica as melhores condutas para enfrentamento e prevenção da COVID. Dr. Newton, e o que representa esse certificado para o HO? O certificado COVID-free representa uma tranquilidade para o HO que todos os pacientes sejam atendidos com segurança em todos os procedimentos realizados. Olha só, isso faz diferença, né, Dr. Newton? Porque nós falamos aqui inúmeras vezes sobre a importância e a necessidade das pessoas continuarem indo aos médicos. E quando você tem um ambiente que a pessoa se sente 100% segura, é muito melhor. Até porque os tratamentos não podem parar. Sim, é verdade. Os tratamentos não podem parar, porque tem muitos pacientes que possuem doenças crônicas e precisam ser monitorizados e acompanhados periodicamente, porque caso isso não aconteça, eles correm o risco até de ter uma perda da visão. Além do quesito de segurança dos procedimentos realizados, vale a pena enfatizar que a questão de conforto para os pacientes, todo o nosso sistema de ar-condicionado, agora ele é feito uma manutenção mensal que garante que os pacientes possam estar em ambientes totalmente higienizados e isso garante muito conforto para eles. É isso aí, Dr. Newton. Eu vejo esse certificado como mais uma coisa que o HO traz. Porque o HO, na sua totalidade, ele traz aí a mais alta tecnologia, uma equipe altamente qualificada, treinada, as meninas que recebem super bem os pacientes, um quadro clínico excelente, de excelentes profissionais, que garante aí que as pessoas, os pacientes, estejam aí com total conforto e segurança. Obrigado, Lelinha. Realmente, o HO sempre se preocupou no bem-estar dos pacientes e agora mais ainda trazendo segurança em todos os nossos procedimentos. É isso aí, Dr. Newton. Mais uma vez, obrigada pela sua presença. Não somente hoje, mas por todo o ano que estivemos juntos. Você trouxe aí tanta coisa importante para a gente. Obrigada de coração. E os nossos agradecimentos ao HO, Hospital Oftalmológico Ribeirão Preto, que sempre abre as portas para receber o programa Lelinha Gentil e levar esse conteúdo tão importante para você cuidar do seu bem maior, a sua saúde.